Você acha que eu ia conseguir gravar só amanhã essa aqui? Claro que não, né? Só se eu fosse um maluco no pedaço, como diz o seriado. Terminando a corrida anterior, já vamos fazer essa aqui. Seguinte, cidadãos e cidadãs, essa é a nossa equipe, a Playfast Motorsports. E... Seguinte, as nove corridas... Aqui não fala posição, né? Mas aí no... Para os playoffs, foram Marcos, Tony, Lever, Gomes, Denis, Brock, Ratner e Glowka. Aí, desses oito, Denis, Brock, Ratner e Glowka caíram. Então, foram as corridas, né? A primeira do playoff, a gente ganhou, Rabin. Na segunda, nós ficamos em quarto. Na terceira, nós ganhamos de novo. Olha só. E na quarta, nós ficamos em segundo. Então, eu ganhei... Nós ganhamos duas. E o Tony Stewart ganhou duas. E agora, nós vamos para ver quem é que... Quem é que é quem? Todo mundo com 3 mil pontos. Para que que é 3 mil pontos? Para deixar esses quatro acima do quinto ao oitavo. E por que que o quinto ao oitavo tem 2 mil? Para eles ficarem distantes do restante. Para eles poderem ganhar por pontos. Entenderam? É como se fosse bonificação por estar no playoff. Aí, como você está no playoff, você tem uma pontuação maior. Porque, para quem não está no playoff, não poder entrar, não passar alguém que está no playoff. Imagina só. Então, eles criaram esse modelo que faz o... Como é que é isso? As promoções, as passadas de fase, os que passam, eles são bonificados com mil pontos para diferenciar mesmo dos outros. Se você for olhar na tabela de pontos, por exemplo. Então, no caso de hoje, está eu, Tony Stewart, e os outros dois com 3 mil pontos, com 2 mil pontos. Então, last call, eu me lembro que na última temporada eu fiquei em penúltimo. bom, gostei. Bom, gostei. Bom, gostei. Bom, gostei. Bom, gostei. Nossa, a gente fez 17 e 1. A gente está flertando também com a volta, estou tentando não frear, vamos ver. A gente está flertando, vamos ver. Sem frear. 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 Bom, a gente entendeu. Tem jeito de correr. A pole é meio segundo a mais. Sem frear. Sem frear. Sem frear. Sem frear. Não dá, né? Sem frear. Sem frear. Nesse, é... Interessante isso aí A galera de Stevenson, não teve uma boa prática Eu não vi se o LH passou Está na final Legal estar na final Sozinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está me atacando Ele está me atacando mesmo No não É isso aí Vamos lá Ele vai embora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá . 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 Campeão da Death Series Fraquinho não, hein? Sensacional, ele largou do lado do Tony, os dois brigando pelo título, Legar na frente disparado, e o Mark já veio, tinha dois colegas de equipe na terceira e quarta, já liberaram para ele, ele passou, e aí ele foi embora, conseguiu passar o segundo sem nenhuma felicidade dele em bater na gente, né? E aí a gente ficou no pé do Legar, pegando o VAR comigo, e o Legar foi fazer curva para um lado, e a gente foi quase fazendo curva reta, e fomos embora, o Tony veio, passou ele também, então ficou seguindo o Legar em terceiro, e o Legar tomando pressão ali em quarto. E é isso, primeiro título, olha a gente fez 1.1 a mais, ganhamos 25 mil, ganhamos corrido, e a Leslie nem cheiro, nem cheiro ela deu, realmente eu não me lembrava do Legar, mas era de se esperar que ele ia conseguir ficar entre os quatro, né? Agora vamos ver aí, campeão, vamos tirar uns prints aí para fazer uma capinha, campeão da quarta divisão da NASCAR! Eu acho que as imagens são as mesmas. Eu acho que as imagens são as mesmas. Deixa eu pegar o próximo ângulo do troféu. O título rápido. Somos campeões, ganhamos a corrida e fizemos a melhor volta, fomos o que mais liderou ainda. Faz a minha mãe... Cângh... E meu amazinho? 16 e 8. Cângh... 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 Meu amazinho? E agora o peso, você ganhou a Extreme Dirt 2 Championship, você ganhou o torneio, né? O torneio de pistas sujas, pistas de terra, né? Você ganhou, em sumário, ficamos em primeiro, 13 mil dólares e mais 10 fãs. E cumprimos o contrato ainda de incentivo com a PlayFest, ganhamos mais 10 mil pila. Canal Marcos Durumon vence a Extreme Dirt 2 Championship. Então, o canal Marcos Durumon vence o campeonato da Extreme Dirt. A tour aí seria temporada, né? Vence a temporada. Aí o Caleb Stiffson, os nossos colegas de equipe, o Bob Carter, eu tirei ele, né? Extreme Dirt 2 Champion. Marcos, você é espetacular. O que você fez? Você é incrível. Parabéns. Bob Carter. Mesma coisa. Aí o Johnny Salter. Não. Johnny Salter. As suas estatísticas estão começando a aparecer, a ficarem muito boas. Com cinco vitórias na sua vida, né? Continue e continue indo. E aí, Marcos, parabéns por sua vitória, hein, Eldora. É, legal. Não deu, né, filho? Ficou amigo da gente. Metal Day. Marcos, você mereceu vencer. Sem, 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 sem sorte. No look, no look, charms. Sem sorte. Seus charms que eu não sei o que é. É, quando você precisa de ser realmente ferro, é rápido e limpo. Linda Vitória. Mais um amigo. Tony Stewart. I just love to watch Marcos race. O Tony falou que eu somente amo ver Marcos correr. Valeu, Tony. Valeu, Tony. É, o jogo continua normalmente, né? Aí a gente agora vai, vai faltar agora quatro corridas. Então, no próximo final de semana, justamente, né? 19, 20, 21. 19, 20, 21. Ixi, vai ficar uma corrida para o outro final de semana. E a gente está aqui em décimo sexto, hein, rapaz? Vamos sumindo, hein? Vamos sumindo. Vamos brincar. Olha, sexto, terceiro. O negócio está. Aí, já na próxima fase, ó. Vem o Rhodes e o Ross Chastain. Estão se classificando. Matt Crafton ainda não. A gente tem Las Vegas agora. Depois está o Adega. Uau! Martinsville, Phoenix e Homestead, Miami, que é a final das principais categorias da NASCAR. Beleza? Foi um prazer compartilhar com vocês essa primeira alegria. Eu gosto de corridinhas assim. E para mim foi legal ganhar. Hoje eu não ia conseguir fazer mais nada se eu não jogasse essa corrida. Beleza? Para quem ficou acompanhando, valeu demais. Obrigado. E é de verdade. Eu não estou jogando o jogo só para mostrar, não. Estou jogando o jogo porque eu comprei. Tenho que jogar, mas é porque é uma coisa que eu gosto, que é a NASCAR, né? Pelo menos... Desculpa. Até essa fase aí, né? Agora tem playoff A, playoff B. Está uma confusão danada. Mas eu já não acho muita graça, não. Beleza, pô? Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.